O ano de 2022 foi de grandes surpresas em todas as plataformas de streaming. Hoje trazemos três recomendações de séries da Paramount Plus, ambientadas nos universos de O Poderoso Chefão, da Jornada nas Estrelas e do aplicativo Uber. Aqui é o Juliano e somos o Clube dos Três. The Offer demonstra o universo de O Poderoso Chefão visto de uma forma diferente, através dos bastidores, conversas e discussões dos produtores a respeito da história que conquistou o mundo do cinema. Após sua ótima participação em Top Gun Maverick, o protagonista Miley Steller interpreta Albert Rudge, um importante produtor canadense que luta para fazer seu nome na indústria. Em sua camada principal, a gama de personagens e suas facetas. O autor Mário Puzo, interpretado por Patrick Gallo, o cineasta Francis Ford Coppola, interpretado por Dan Fogler, os atores Marlon Brando e Al Pacino, interpretados respectivamente por Justin Chambers e Anthony Hipólito. Em seguida, a série apresenta outras peças importantes, tais como Joey Colombo, o chefe da máfia de Nova York, Charles Bloodhorn, como um empreendedor que não está convencido como uma produção dessa magnitude, e Barry Lapidos, um executivo que tem problemas com os atores jovens e, em sua opinião, inconsequentes sobre a trajetória e resultado final do projeto. Um ponto em destaque se dá pela atuação de Mattel Goode, que interpreta o executivo Robert Evans, nome lendário da indústria do cinema americano. Tantos críticos quanto seus conhecidos o elogiaram por interpretar de forma impecável os trejeitos de Evans, além de seu tom de voz peculiar e marcante. A minissérie teve uma temporada única de 10 episódios, sendo escrita por Michael Tolkien e dirigida por Dexter Fletcher. Está disponível na Paramount desde abril de 2022. A segunda dica vai para os fãs de Star Trek, que vivem um período peculiar desde 2021, com cinco produções paralelas, Star Trek Discovery, Picard, Prodigy, Lower Decks e The Orville, em andamento no universo direto, ou que faça referência à Jornada nas Estrelas, além de sua franquia cinematográfica, dirigida atualmente por J.J. Abrams. Pois então, adicione uma cesta, talvez a que contenha as críticas mais positivas entre os projetos recentes, Strange New Roads. Em Star Trek Strange New Roads, o capitão Christopher Pike, interpretado por Ansel Mount, lidera a equipe do USS Enterprise pelos confins do universo em aventuras perigosas e complexas. Figurando um período anterior ao da trama da série original, Strange New Roads explora profundamente o universo de Star Trek, antes da aparição do icônico Capitão Kirk, interpretado por William Shatner. Pike, ainda inexperiente em liderar toda a Enterprise por conta própria, conta com a ajuda de seus companheiros, em especial de Una Chin Riley, interpretado por Rebecca Hongjin, sua vice-líder no comando. Além disso, ele conta com a inteligência ímpar de Spock, interpretado por Ethan Peck, famoso alienígena meio-vulcano, meio-humano. Os passageiros da USS Enterprise se aventuram por lugares inimagináveis em uma jornada intensa pela galáxia, firmando alianças importantes, mas também fazendo inimigos perigosos pelo caminho. A série provoca reflexões, e arquiteta uma bela homenagem ao cânone de Star Trek. Sendo um spin-off especial, assim como Discovery, ela aparenta ter uma base mais sólida, propositiva, e inspiradora em relação à sua irmã mais velha. Um ponto de destaque para Strange New Roads é que seu primeiro episódio obteve uma pontuação perfeita pelo site Rotten Tomatoes, que é um dos maiores sites agregadores de críticas para séries e filmes, recebendo o selo Certified Fresh por ser praticamente unanimidade entre os críticos do gênero. A série conta até então com 10 episódios e já foi renovada para 2023. Em sua direção, conta com o trabalho conjunto de Akiva Goldsman, Alex Kurtzman e Jenny Lumet. Para fechar a nossa lista de hoje, trago um grande lançamento com o tema envolvendo empreendedorismo. Produzida originalmente pela Showtime em fevereiro de 2022, foi adicionada à plataforma da Paramount em maio devido ao seu grande sucesso. Com a ambientação pelo promissor Vale do Silício nos Estados Unidos, trata sobre exponenciar o crescimento da empresa Uber. Na perspectiva de seu CEO, Travis Kalanick, que enfrentou tensas batalhas internas e externas durante seu projeto de melhorias para o transporte privado. Superpumped foi adaptada na parceria de David Levian e Brian Kopelman. O enredo é baseado em fatos reais retirados do livro de mesmo título, escrito pelo jornalista Mike Isaac, que também atua como roteirista da série, o que é um ótimo sinal para aqueles que esperam fidelidade à obra original. Com um alicerce de cenários que prendem o espectador, a série propõe uma fusão entre os estilos de documentário e drama, como já vimos em We Crashed e The Dropout. A narrativa se mantém no presente, fazendo algumas incursões no tempo que pormenorizam os momentos chaves da empresa, como sua fundação, desenvolvimento, situações clímax envolvendo diferentes pontos de vista entre seus idealizadores. As polêmicas centrais do enredo são pautadas na realidade, tendo alguns exageros pontuais, outros intencionais, aprimorando a experiência de quem assiste. Além das relações de amor e ódio de Travis, ambição e ganância desmedidas, questões pessoais e de egocentrismo, a série também possui uma abordagem de momentos inspiradores, que exaltam os esforços coletivos para que uma startup floresça de modo adequado, em paralelo aos embates pela inclusão social, nos fazendo repensar a forma com a qual consumimos o aplicativo e suas consequências. A série possui em sua primeira temporada sete episódios, que estão disponíveis desde maio na plataforma da Paramount, tendo sido renovada para o ano de 2023. Contem seu elenco com os prestigiados Joseph Gordon-Lewitt, já conhecido de Looper e A Origem, Uma Turman, conhecida de Pulp Fiction, que o Bill, entre outros, Kent Tarantino, que dispensa apresentações, Carrie Bichet, conhecida por sua interpretação em Argo, Kylie Chandler, da saudosa série Edição de Amanhã, de 1996, entre outros diversos rostos conhecidos. Se você curtiu o nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esqueça de ativar o sininho para receber nossas atualizações. Um grande abraço e até a próxima!